Minha gásia já não é criança, ela agora já cresceu, já não vai pelos beijinhos, que ela dá a balão sem pai. Minha filha está uma mulher e agora não é um beijo sem pai. Olá, eu digo agora para mim mesmo, minha filha vai-me deixar de ir, o que é que eu faço sem minha filha, se um dia levar-me, meu coração vai sofrer, eu não vou aguentar mais. Filha, 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 não deixe no pau em mim. Filha, 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 não deixe no pau em mim. Filha, 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 fil